Meus amores, eu e a Seyna estamos aqui em Primavera do Leste pra fazer mais um puxo. Hoje faz exatamente 18 dias que nós duas saímos aí de casa. Já estamos bem cansadinhas, então depois desse puxo já vamos começar a ir e ver carga pra ir descendo pra casa ao fundo. Nossa, cara, tem muita poeira pra cá, eu tô com olho vermelho, a gente tem que forçar da poeira. Ontem a gente ficou fazendo revisão no caminhão, então não fizemos nada, né? Porque, tipo, a revisão era tarde, eu ia ver um puxo, aí era pra carregar a dor. Aí começou a enrolar muito, ficou tipo a manhã inteira enrolando e nada de sair lá o negócio. Aí o que a gente fez? Acabou fazer revisão no caminhão que já tinha perdido o meio perigo que precisava fazer. Aí depois a gente colocou pra lá, descansou, viu mais frete, aí achou isso aqui, viemos lázinho aqui em Primavera pra ficar essa carga. E depois de descarregar, né? Tomara que carregasse hoje, fosse rapidinho, dizem que é. Aí a gente já vai ver a próxima, que vamos ficar mais um pouco por aqui, pela redondeza do Mato Grosso, pra depois descer, né? Mas essa semana, se Deus quiser. E pra depois começar a descer pra casa, lá tá chovendo, então eu nem gosto, né? Porque eu já acostumei a ficar em calorzinho, então eu vou pra casa, já tô sentindo bastante diferença. A Céline ainda não acostumou, mas quando ela chegar em casa ela vai ver, ah, como aqui tava bom. E daí é um solzinho, é coisa, é bom. Tá fecha, Céline. Tô. Tá sendo. Quatro gatinhos me abandonaram. Eu tô triste hoje, quatro gatinhos me abandonaram. Um me botou, o outro não, quantos mensagens, o outro foi embora. O outro bloqueou, um... Os meninos dão uma cervejinha pra me levar pra cama e eu não fiz isso. Só querem te iludir, né? Só querem iludir. E a gente vai embora, pra saber se tá afado. Só querem iludir a Céline. Agora é aquele de ontem, o outro lá do... Foi embora, o Titanic foi embora. E não responde mais uns mensagens. Já tô que eu fiquei grávida. E agora não... É tão rápida, como eu sou fácil assim também, né? Me iludo muito fácil também. E vocês são muito carentes. É, eu sou muito carente. Gente, vou fazer um franguinho. A Céline não quer nem comer. Não. Só água. Só tomar água. Ai, aqueles lá do 9A querem fazer um comboio. Não faz. Porque tem um que é chucro, gente. Tem um que não é mau, ele é só chucro, né? A Céline disse que vai dar uma domada naquele homem lá. Se não, nossa, gente... 31 aninho, peça. Nossa, não faz, porque quer bloquear a pessoa, né? Já bloqueou ela. Chucro, chucro. Mas aí a gente vai se encontrar... Ontem tava lá no posto, nem olhou a Célia. Fingiu que nem viu, né? Não, ó. É um cavalo endombado. Dá coisa pra tudo cancelado. Agora a Célia se instigou a domar esse cavalo. Não, não, não. Só não pertenece a gente. Tô aguardando entrar. A gente comeu bem correndo, porque tava saindo um monte de caminhão. Aí pensei que ia me chamar, né? Guardemos tudo correndo. Comemos tudo pela metade. E daí não chegou a nossa vez, ó. Eu vou lá atrás desse FH vermelho lá, ó. À esquerda. Tô mais esperando. Olha que bonitinho. Bonito uma cor só assim, né? Saindo. Olha o ronco. Nem sei se dá de escutar daqui, né? Mas eu acho massa, bonito. Olha que bonitinho. E agora pra carregar... Ai, ai, gente. A Célia tá lá no outro lado. Lá do outro lado, lá, ó. Tem refeitório, sabe? Tudo muito bonito as coisas. O carregamento é ali na frente. Não pode filmar, né? O que tá escrito ali. Lá o carregamento. E aí só seguir a filinha. Depois daí é enlonar. Classificar, enlonar, como vocês já sabem. Até tinha uma fila de caminhão lá, ó. Passando a BR. Eu pensei que tinha dado um acidente. Porque tava bem assim, paradinha, sabe? Agora já liberou. Então não era nada. Ficou uma meia hora parado. Depois... Depois é só ir pra lá, pra aquele canto lá onde a Célia tá. É bem lá no finalzinho que ela tá. Que é a parte de... Que a gente vai ficar lá, né? Vai dormir aqui, provavelmente. A Célia comprou uma bota assim, ó. Parecida com a minha. Só que ela andou cortando aqui, ó. E aí eu andei cortando a minha também. Porque daí ela cortou pra ficar bom de botar no pé. Só que agora machuca. Agora eu vou cortar um pouquinho mais. Porque ela tá... Envergando. Ela não pode envergar. Porque esse envergado aqui, ó. Tá me machucando a perna. Ai, daí agora vamos ver se vai dar, né? Ai, eu acho que agora deu. Tomara que não afetasse mais o meu pé. Ai, tem que ser prático, sabe? Isso que botar aqui as coisas tem que ser prático. Não adianta calçar, calçar, calçar. E daí é ruim. Ai, eu acho que agora vai envergar o outro lado. Como que é isso aqui, meu Deus? Depois que a gente carregou, chamamos o Uber e viemos nesse mercado fazer algumas compras. Depois da compra feita, viemos nesse espetinho aqui. Pra jantar e já ir pro caminhão pronto, né? Como já vai fazer? O mês que estamos fora de casa, então já não tinha nada na caixa. Passar no mercado assim é bom, né? E eu tô fazendo muito puxo, então não tô passando no mercado. Chegamos, gente, com o meu espetinho. Foi no mercado, já guardamos as coisas. Eu tô aqui, ó, com a minha roupinha pra tomar banho. E aqui é o pátio onde fica o caminhão, né? É o pátio de... Onde a gente deixa o cargueirinho. Agora a gente vai lá tomar um banhozinho. E vamos dormir aqui. E é isso, gente. Agora vamos tomar um banho e descansar. Que amanhã cedo a gente acorda e acelera. Beijo e tamo junto.